Seja bem-vindo à unidade 1 da disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 3. Nessa unidade, trabalharemos um pouco sobre o tópico e capítulo 1 do nosso e-book, que trata de ferramentas de controle de gestão. Especificamente, estaremos falando nessa unidade sobre controle interno. Mas antes de entender um pouquinho o que é o controle interno, é importante abordar a diferença de controle interno com controle externo. As duas formas são ferramentas utilizadas para controle e acompanhamento de gasto público dentro da gestão pública. O controle externo é utilizado e executado pelo poder legislativo com a função de fiscalizar, analisar e acompanhar os gastos públicos. Já o controle interno, ele é realizado pela esfera administrativa. Então, no sentido de ter relatórios, de ter acompanhamento, de ter controle do que está sendo gasto com os recursos públicos. E não só controlar, mas também passar essa informação para a comunidade, para o cidadão, para a sociedade, que merece essa transparência dos gastos públicos. Se formos pensar, o que seria o controle interno em si? Basicamente, é a fiscalização de ações, fiscalização das atividades, dos gastos, de todas as despesas que acontecem dentro do setor público. E se identificado alguma irregularidade e algum desvio, permite ainda a correção dessas atividades, a correção dos gastos. Se formos olhar e fazer um breve histórico sobre o controle interno, e vocês até têm essa informação no e-book, no capítulo 1, nós vamos ver que o controle interno, ele praticamente sempre existiu. Então, a necessidade de prestação de contas sempre existiu. Então, tudo o que é gasto público precisa ser prestado contas para a sociedade, até porque é o dinheiro público. A adoção da contabilidade pública de uma forma organizada, de uma forma controlada, já acaba sendo um início de controle interno, de uma necessidade, de uma prática de controlar os serviços e os gastos públicos. Em 1924, foi criada a controladoria pública, que foi uma forma de formalizar, de fato, as ações de controle dos gastos e dos custos dentro do setor público. Como ferramenta de controle interno, nós temos a fiscalização, nós temos os relatórios, os acompanhamentos e o controle em si de tudo o que é executado dentro da gestão pública municipal. O controle interno, ele preza por alguns princípios, como por exemplo, da legalidade, você gastar, você utilizar do recurso público com base na lei, então tudo o que é legal. Da impessoalidade, então você não favorecer determinadas instituições ou pessoas, mas trabalhar de forma impessoal. Então, utilizar de valores morais, então a partir da moralidade, a publicidade, a partir do momento que eu estou informando a comunidade e dando transparência do que eu estou fazendo com o recurso público, e a eficiência, que é você utilizar dos recursos públicos da melhor forma possível, gerando os melhores serviços para a população. Ainda dentro desse conceito de controle interno, nós temos o que chamamos de teoria de VBR, que seria a visão baseada em recurso. Inicialmente, essa teoria foi criada para o setor privado, no sentido de que a organização consiga trabalhar da melhor forma possível os seus recursos internos, aproveitar da melhor forma possível, gerando uma maior lucratividade. Mas, essa teoria também pode ser aplicada dentro do contexto público, claro que de uma forma atualizada, de uma forma adaptada, mas no sentido de trabalhar da melhor forma os recursos internos, sejam pessoas, sejam recursos financeiros, recursos tecnológicos, para gerar um melhor serviço para a comunidade. No passar do tempo, essa teoria, ela acabou gerando o que nós chamamos de teoria da capacidade dinâmica, a capacidade das organizações em absorver novos conhecimentos, em inovar, a capacidade de se adaptar, de fato, ao ambiente em que ela está inserida. Na organização pública também existe essa necessidade. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar bastante a necessidade de adaptação do servidor público e da organização pública, seja adaptação tecnológica, seja adaptação legal, seja adaptação econômica. E a VBR é uma forma de você trabalhar os seus recursos internos para se adaptar ao contexto em que a organização pública está inserida. Nessa unidade, você tem disponível alguns materiais complementares, alguns artigos, temos materiais que vão ajudar na leitura, em conjunto com o e-book, para que possamos se aprofundar desse assunto e, na nossa discussão ao vivo, abordar um pouco mais sobre as realidades da organização e de que forma que elas podem trabalhar as ferramentas de controle interno e de melhor utilização dos recursos internos das suas organizações públicas municipais. Desejo um excelente estudo para vocês, explorem bastante os materiais disponibilizados e nos encontramos na nossa roda de conversa. Abraço! Abraço!